Olá, seja muito bem-vindo ao Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Luolone e no episódio de hoje nós vamos bater um papo super especial com uma mulher essencial no meio cristão. Ela é pedagoga, fez sete pós-graduações na área de saúde mental e também de educação, fez teologia, psicanálise e hoje ela é mentora do Empoderadas por Deus, um ministério que tem levado excelentes questionamentos sobre sensualidade e feminilidade. Ela é Patrícia Fernandes. Oi! Amiga, bem-vinda ao nosso podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite. Você é uma inspiração para mim, com certeza. E louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você. Amém! Eu estou muito feliz. O convite a gente tentou várias vezes, né? Graças a Deus que deu certo. E graças a Deus que deu certo. Gente, ela tem sido tão relevante no meio cristão, falando realmente sobre vestimentas, falando sobre comportamento, falando sobre como uma mulher de verdade, segundo a Bíblia, deve se posicionar e não deve se posicionar. Algumas vezes foi até meio polêmico alguns assuntos, mas quando a gente trata sobre todos os assuntos, inclusive feminilidade, sensualidade, a luz da Bíblia, é tão lindo. E se a gente abrir nosso coração, como a gente pode aprender? Então, eu quero que hoje você abra o seu coração para ouvir dicas, para ouvir esse testemunho, para ouvir um pouco da história dela, porque ninguém, o povo vê e depois já estourou, né? Depois, nem imagina. Mas ninguém conhece as histórias do por trás, do crescimento, né? E hoje eu queria que você começasse contando essa história para a gente, porque eu fiquei sabendo que não é de hoje que muitas vezes te perseguem, mas desde o início, como é que foi essa fase de transição e de começar seu ministério? Bom, são 22 anos entre a promessa e o cumprimento dela, é muito tempo, né? E nesses 22 anos eu havia recebido várias promessas, né? De que Deus me usaria, e eram promessas específicas, de que Deus me usaria para mulheres, de que eu ia falar, ia levar cura, ia levar informação, que Deus ia me usar para falar com mulheres. Só que a gente, quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente acha que vai acontecer instantaneamente, né? A gente pensa assim, ó, ah não, se ele falou vai acontecer. E foram 22 anos buscando, por isso que você citou aí no começo, né? Sete pós-graduações, mas faltou 11 anos de canto. Porque eu queria servir de alguma maneira. Uau! E aí eu fiz tudo o que eu podia nesses 22 anos, de tudo mesmo, para que eu pudesse ser usada. Eu achava que eu tinha que estar pronta para quando o momento chegasse. E de fato a gente precisa mesmo estar preparada, né? Mas foram assim, muitos percalços até Deus realmente me usar. Eu costumo dizer que eu precisei ser experimentada em várias esferas. E hoje eu consigo entender o porquê que Deus tem me usado com tamanha autoridade e ousadia, né? Porque eu fui muito perseguida e muito perseguida por mulheres. E aí quando eu fui estudar psicanálise, eu entendi que mulheres curadas curam e mulheres feridas ferem. Uau! Então no decorrer desses 22 anos, eu passei muita luta com perseguição no louvor, né? Eu queria louvar. Entrar para a equipe de louvor era muito difícil, porque eu tinha uma voz boa. Minha voz é a primeira, mas já tinha quem fazia a primeira. Sabe essas coisas de competição? Então eu nunca tive muitas oportunidades. E quando Deus me chamou mesmo para começar a ministrar louvor para mulheres, que era um culto de mulheres, aí sim eu senti mais dificuldade ainda, porque eu sei que eu não posso falar disso assim como se fosse algo ruim, porque foi isso que me impulsionou. Mas eu passei muita dificuldade com líderes cristãs, líderes que vêem a gente como ameaça. É muito triste, é muito triste. E a última foi que, inclusive, eu falei isso, né? Tenho falado isso. Foi que eu fui vítima de uma líder narcisista, que achava que eu iria competir, eu queria ir ao lugar dela. Todas as minhas ideias que eu tinha eram ideias que talvez queriam preocupar o lugar dela. E eu só queria ser usada por Deus, eu não queria o lugar de ninguém. É bem barro. E o que aconteceu? Então, aí eu comecei a... Bom, vou contar o que aconteceu, acho que é melhor eu contar tudo para ficar claro, né? Eu fui, comecei a ministrar louvor na igreja. Aí todas as vezes que eu tinha oportunidade para louvar um solo, por exemplo, Aconteciam algumas manifestações espirituais, sabe? Eu descia, tirava o sapato, eu queria orar pelas mulheres, porque o meu chamado era para mulheres. E Deus sempre me enviou a fazer isso. Então, eu sempre tive vontade de chegar perto, de orar. Só que quando eu fazia isso, eu era vista como egocentrista, né? As pessoas achavam que era ego, que eu queria aparecer, que eu fazia para aparecer. E não é isso. Quando a gente tem chamado, chamado incomoda, chamado dói. Eu costumo dizer isso. Que quem tem chamado tem um me-queen. Você não consegue ficar parado. Então, se você não vai fazer uma coisa aqui, você vai tentar outra coisa ali. Mas Deus te impulsiona. Deus te move a fazer as coisas, né? Então, eu nunca consegui ficar parada. E isso me trouxe muitos problemas, né? Assim, por questões de ciúme mesmo, dentro das igrejas, né? E a última foi essa líder narcisista, que me machucou muito. Eu praticamente quase desisti de tudo por causa dela. E hoje eu entendo que, na verdade, ela foi usada para me impulsionar. Uau! Mas hoje você continua na mesma igreja? Não, não. Já saí de lá. Foi assim. Quando aconteceu um episódio que mais me feriu, né? Que inclusive tem relação com essa foto aqui, que está aqui do lado, né? Foi um episódio que mais me feriu. Que eu fui convidada para fazer algumas aberturas, né? De eventos da Gabriela Rocha, do Fernandinho. E eu sempre tive esse costume de pedir autorização, de pedir bênção, de pedir oração. Então, pastora, olha, eu estou indo lá, né? Queria muito que a senhora me abençoasse. E só que eu já estava vindo numa caminhada de muitas perseguições, em que eu já era, já tinha a minha, já era uma mulher madura, com dois filhos, já era psicanalista. Eu identifiquei na hora o comportamento narcisista. Eu já sabia. Mas a minha vontade de ser usada por Deus era tão grande que eu me submetia. Então, eu me submeti. Falei, não, se Deus falou, Deus vai me usar. Eu não queria sair, eu não queria deixar a igreja, né? E eu fui tentando, de todas as formas. Até que aconteceu esse episódio que eu ia louvar, né? No show da Gabriela Rocha. E eu comuniquei a ela que eu ia. Ela perguntou assim pra mim, quando que é? E eu falei assim, ah, é dia tal. Ai, vai ser bênção, Deus vai te usar, né? Vai. E aí, um dia antes do evento, dois dias antes do evento, na verdade, ela manda um mensagem no grupo do louvor, dizendo, reunião, quem não comparecer tá fora do louvor. No dia do evento. E isso já era, assim, várias coisas que estavam acontecendo. Então, esse dia pra mim foi a gota d'água. Porque é aquela coisa, a pessoa não quer só... Ela não consegue ver você crescer, sabe? Ela não quer que você cresça. Não é só uma questão pessoal. De que eu não quero que ela tá querendo pegar o meu lugar. Não é isso. A pessoa também quer que você não cresça. Que você não faça nada pro reino, né? E isso é muito triste e lamentável. Eu fiquei sabendo que teve até um episódio de um convidado que chegou aí na sua igreja. Sim. Conta isso pra gente. Vou deixar você mesma contar. Isso foi triste. Foi um homem muito usado por Deus. Na verdade, eu não sei nem quem é. Eu não consigo saber quem é hoje. Eu não me lembro. Mas foi um homem muito usado por Deus. E ele, no meio do culto, assim... Lu, ele virou pra mim e falou assim... Você vai voar. E as pessoas vão se perguntar... De onde que essa mulher surgiu? Porque Deus vai te usar com tamanha autoridade. E eu sinto o cheiro. Tá chegando o momento. E eu esperando 22 anos, orando. 22 anos, jejuando. 22 anos dizendo... Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor falou que vai me usar. Quando isso vai acontecer? Por quê? Eu entrava na igreja. Eu queria fazer alguma coisa. Eu não tinha oportunidade. Eu queria fazer as coisas. E não me deixavam fazer. Literalmente foi isso que aconteceu. E quando esse homem começou a falar isso pra mim... Eu saltei de alegria. Eu pulei. Eu chorei. Falei... Gente, Deus vai me usar. Tá chegando o dia dele me usar. E aí, menina... Essa líder me chamou. No meio da palavra desse homem. No meio. E falou assim... Aí eu fui lá. Ela falou assim... Eu, como líder espiritual desta casa... Tenho a verdadeira revelação. O seu tempo não chegou. E foi nesse dia que eu saí de lá em prantos. Cheguei em casa. Ajoelhei. Falei... Senhor... É isso? É desse jeito que o Senhor vai me usar? É dessa maneira que o Senhor vai me usar? Porque agora a minha igreja eu tenho. Porque eu vou sair de lá. Então, ali eu tomei a decisão de sair. E eu quebrei. Óbvio que saí. A gente depois procurou. Pedimos a bênção. Saímos debaixo de bênção. Mas foi assim... Uma libertação pra mim. Realmente. Ter tomado essa atitude. E nesse dia... Eu fui orar, né? Estava em prantos. E aí, nesse dia... Deus me deu todas as diretrizes... Todas. Pra esse momento que eu tô vivendo aqui hoje, por exemplo. Uau! E foi daí que nasceu, então, o seu ministério. Foi daí que nasceu. Porque eu tinha até... Dois clipes no YouTube. Que eu cantava até então. Então, assim... Eu achava, Lu... Que Deus ia me usar cantando. Porque todas as vezes que eu cantava e orava pelas mulheres, aconteciam muitas coisas. E as mulheres me procuravam depois. Então, eu falei... Vai ser assim que Deus vai me usar, né? E aí, quando eu cheguei de joelhos em casa, desesperada por tudo isso, eu falei... Não é possível, Deus. Como que você vai me usar? Quando que isso vai acontecer, né? E quando isso aconteceu, eu vi um luminoso da palavra oração dividido em dois. No quarto. Oração. Aí, tava dividido em duas partes. Orar e agir. Que é do verbo ação. E a revelação foi... A oração tem dois verbos. Então, agora chegou o tempo de você agir. E a gente tava entrando em pandemia. A gente tava entrando na pandemia. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e falei... Mas como se nem igreja eu tenho? Porque eu achava que, assim... Na minha concepção, a gente é usada primeiro na igreja local. A gente serve lá. Pra depois, Deus nos enviar. Porque é assim que a gente aprende, né? Eu sou cristã há 23 anos. Então, desde quando eu me converti, eu sei de tudo isso. E eu espero ser usada por Deus, né? E eu falei... Mas como que eu vou fazer isso sem igreja? E aí, Deus falou... Tá na hora de você agir. Ainda ele disse assim, ó... Eis que faço coisas novas. Eu vou colocar um caminho no deserto. E a gente entrou na pandemia. E aí, não tinha igreja pra ir. Não tinha igreja nenhuma pra ir. Aí, ele me orientou, né? Mediante tudo isso, pega o celular e começa a fazer. Começa sozinha. E eu comecei sozinha. Mas como que, da ministra de louvor, hoje você é uma maravilhosa, excelente ministra que não é de louvor, mas que ensina sobre sensualidade, sobre feminilidade. Eu falo que assim, foi tudo Deus. Tudo Deus. Porque primeiro começou com questões de cura de alma de mulher. Como eu fui muito ferida por mulher. Como eu sou psicanalista. Tenho conhecimento de neurociências. Porque eu também tenho neurociências. Tudo isso, eu comecei a começar a entender o que que leva uma mulher a perseguir outra mulher dentro da igreja. Sabe? O que que levaria essa líder a se intimidar comigo se eu só quero servir? Se fazemos parte do mesmo reino. Então, eu comecei a estudar muito isso e comecei a levar na minha rede social isso. Né? O que que a alma faz com a gente? A gente é espírito, alma e corpo. Né? Uma alma doente, o que que ela é capaz de fazer? Né? Ela simplesmente faz com que você fique totalmente bitolada nas inclinações da alma e nem ouça o espírito. Então, você vai se alimentar muito mais da inclinação da tua carne, da tua personalidade, do teu intelecto, do que das coisas de Deus. Porque você tá presa a isso. Né? E aí eu comecei a destrinchar esse assunto. E através da palavra do dia ali que eu levava todos os dias, eu ia trazendo um pouco do que eu havia passado, eu trazia um pouco de todas as minhas sensações de crise, de ansiedade que eu tava desenvolvendo, porque eu tinha passado por tudo isso, né? E é interessante a gente falar isso daqui, sabe? Eu já era uma mulher madura com mais de 40 anos. Eu já tinha dois filhos. Eu era psicanalista e neurocientista. E ainda assim eu fui vítima de uma narcisista. Uau! Você entende? Por quê? Porque infelizmente existe isso velado na religiosidade. A religiosidade faz com que haja essa questão de líderes até tiranos, de líderes que são narcisistas. E fica tudo mascarado. Por quê? A pessoa às vezes ela nem quer buscar a cura. Porque é um monopólio tão grande, é um ego tão grande, é uma briga de poder tão grande que qualquer pessoa que tenha potencial vai ter que ser neutralizada. Eu fui neutralizada por 22 anos, Lu. Então você imagina uma bomba, né? Querendo ser usada. Querendo ser usada por Deus 22 anos orando. De repente Deus chega e fala. Se você colocar os pés, eu vou fazer o chão pra você pisar. Só faça. E eu fui. Aí eu comecei a pegar o celular, comecei a falar sobre cura de alma primeiro. Sobre as batalhas de toda mulher. O que a mulher passa? O que a mulher passa com relação a comportamentos, a inclinação de alma, a desejos que a mulher tem, sabe? A cantadas na rua. Tudo isso. O que leva uma mulher a trair sendo cristã? E eu comecei a ter esses embates ali com cinco pessoas em live, conversando sobre isso. Então o Empoderadas por Deus surgiu depois. Primeiro foi toda essa trajetória de cura de alma, né? Eu comecei a usar os 22 anos de estudo, a luz da Bíblia, pra trazer o quê? Que nós, mulheres, todas estamos sujeitas a cair. Todas. Se você não elevar a sua intimidade, o seu relacionamento com o Espírito Santo, você está, sim, com riscos de cair. Porque existe uma briga aqui constante, uma luta constante. E a gente é um covil de vaidade. Galatas 5 já diz, né? Exatamente. Isso é uma luta entre a carne e o Espírito e que a gente precisa fazer que prevaleça o Espírito em nós. Exatamente. E ainda cita todas as obras da carne. O que são as obras da carne, né? Imoralidade, fornicação, tudo isso que a gente sabe. E aí Deus foi fazendo o quê? Foi me movendo a ser uma voz de confronto. Eu estava tomando banho e aí Deus começou a ministrar no meu coração a palavra confronto. Eis que eu te levanto hoje como uma voz de confronto. E aí ele deu o nome, empoderadas por Deus. Aí eu arrepiei. É um nome que parece até um pouco feminista, né? Aí eu arrepiei. Por que você escolheu esse nome? Eu perguntei para o Senhor por que ele escolheu. Porque não fui eu. Deus falou assim, vai ser empoderadas por Deus. E eu peguei e falei, Senhor, empoderamento tem conotação feminista. Como que eu vou associar Deus ao empoderamento? Mas Lu foi tão incrível, tão incrível que naquele banho ele me deu o nome. Ele falava confronto. E ele me deu aquele versículo que diz, eu não vos dei espírito de temor, mas de poder, amor e equilíbrio. E aí na hora que ele falou isso, ele falou, as verdadeiras empoderadas são as minhas filhas. Porque não há poder longe do dono do poder. Aí eu acabei ali. Eu falei, não é possível. É isso, Senhor, é isso. E ele começou a ministrar no meu coração, filha, veja bem. O meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Você pode tudo, mas é em quem mesmo? Naquele que me fortalece. Ele falou, pois é. O empoderamento do mundo é estúpido. O empoderamento que o mundo prega faz a mulher ser uma mulher estúpida. Uma mulher que vive em guerras constantes, que quer ocupar o lugar do marido, que quer ser autossuficiente. Uma mulher insubmissa e uma mulher que acha meu corpo, minhas regras. É isso que o empoderamento prega, né? E o empoderado por Deus, não. O empoderado por Deus, Deus mostrou pra mim. Não vai ser com medo. A mulher não tem que ter medo. Ela tem poder, mas o poder vem de mim. Mas associado a esse poder, tem que ter amor e equilíbrio. Aí ele, mas assim, foi um bum. Tipo assim, Senhor, é verdade, o poder sozinho é estúpido. Mas o poder com Cristo tem o amor e o equilíbrio. Então aí ele começou a ministrar. Porque aí já não é o nosso poder, é o poder dele em nós. É o poder dele em nós. E o poder dele em nós faz com que a gente desenvolva e aperfeiçoe o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, o que tem lá no meio? Domínio próprio, equilíbrio. Então assim, foi uma revelação bombástica com tudo. E naquele banho, Deus me mostrou até o grupo que viria. Ele falou assim, você vai ficar no meio de um fogo cruzado, um X vermelho assim. Eu levo até nas ministrações esse X, porque foi o que eu vi. De um lado, os religiosos dizendo que você não pode se maquiar. Que você não pode usar calça. Que você não pode fazer luzes. E do outro lado, a hipergraça. Você vai estar no meio. Se prepara. Menina, e aí ele me tomou de uma autoridade e eu comecei a fazer vídeos. Comecei a fazer vídeos na internet do que convém e o que não convém. E eu trazia assim, sempre assim, tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Mulher, que calça convém pra você usar? E aí eu comecei a trazer vestimenta. E do primeiro vídeo de vestimenta que eu postei, deu sete milhões de visualizações. E três mil mulheres por dia. Três mil mulheres. Meu celular bugava de tantas mulheres. E Deus falava, eu vou enviar as que querem e as que desejam a santidade. Ainda há jeito pra minha igreja. E foi assim, tremendo o que Deus fez em dois anos, né? Empoderadas por Deus tem dois anos. E assim, o que Deus tem feito nas ministrações, né? Tem sido assim, surreal. Não tenho nem como explicar. Amém. Eu quero até que você fale sobre santidade. Porque hoje eu acho que é um assunto que não é muito trazido dentro da igreja. Que não é muito falado. E que quando a gente fala, a gente solta assim do nada. Mas qual é a definição de santidade? O que que é isso? Como que a mulher coloca isso em prática? Como que se aplica essa santidade de verdade? Na prática, você diz, né? Isso. Eu acho assim, a gente tem na Bíblia inúmeras passagens. O problema do povo de hoje, desses mimizentos que eu falo, porque eu me tornei uma figura polêmica, porque eu não tenho medo de falar nada. Mas o grande problema da hipergraça e desse monte de mimizento, é que eles acham que se não está escrito na Bíblia, claro, o exemplo, crente não pode usar crópede, mulher não pode fazer biquinho. Eles querem que esteja escrito na Bíblia isso. Porque ninguém lê mais Bíblia, ninguém mais jejua, ninguém mais se consagra. Então, santidade, o que que é santidade? Então, assim, é esse que é o grande problema. Mas a Bíblia toda está pautada, está recheada de diretrizes de representação do reino. Então, se a gente ver lá, eu gosto muito de falar isso, não se amoldem aos padrões do mundo. Acabou. Não se amoldar aos padrões do mundo. O que que está no mundo? Essa diretriz é clara para que você não se encaixe naquilo que está lá em evidência. Aí a gente vê as grandes cantoras pop, a gente vê tudo isso que está no mundo gritando aí. Tudo isso que está, de que maneira que elas se comportam? Como elas se vestem? A questão é que as cristãs estão assumindo, imitando. Eu falo que a gente está tendo réplica do mundo na igreja, né? E tem muito, tem muitas passagens na Bíblia que diz que a mulher tem que ser modesta, que a mulher tem que ser submissa, né? Que toda essa delicadeza da mulher. Mas a gente, eu gosto muito de levar na parte mais agressiva, sabe? Deus me levantou como uma voz profética de confronto, então eu sempre acho o seguinte, lá em Provérbios diz o seguinte, como um anel no focinho de um porco. É uma mulher bonita, porém indiscreta. É simples. Imagine um anel numa porca, um enfeite numa porca, porque é assim que é a mulher indiscreta. É assim que é a mulher que está fora dos princípios, que está fora do lugar, né? E santidade é uma obrigação de cristã sem a qual ninguém virá ao Senhor. É a busca, é a fuga pelo pecado, né? É você andar na contramão do mundo. E isso que é santidade. É você lutar para não satisfazer as inclinações da tua alma. E a nossa luta é diária em todos os dias, em todos os momentos, em todas as esferas, né? Da nossa vida. E andar em pureza, né? Pureza. Então, e é uma pureza que eu falo assim, que não é só de fora, mas ela é de dentro, ela vem do coração. Porque muitas vezes que a gente fala sobre roupa, as pessoas até questionam. Falam assim, ah, mas tem mulher que usa burca e com o olhar ela ataca. Beleza, mas então você não, né? Você não precisa ser nenhum nenhum. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu postei um vídeo e aí nesse vídeo vieram comentar dessa maneira. Como sempre, né? Você sabe que tem muitos comentários, mas falaram assim, o que adianta? Vestido no pé, mas a língua não cuida. Sabe? É como se uma coisa justificasse a outra. Então, eu vou ser recatada, eu não vou abrir minha boca para falar nada, vou tampar a boca, mas eu posso ir para a igreja com vestido a vácuo, com fio dental, com silicone pulando tudo e com cílios desse tamanho. Entende? Quer dizer que é assim, que tudo pode, né? Porque assim, uma das coisas que eu mais recebo, Lu, mais recebo é, Deus só vê o meu coração. Essa frase, que Deus só vê o coração, chove na minha caixinha. Deus só vê o meu coração e você não viu a Bíblia. Exato. Eu costumo dizer que Deus, Ele ama o coração da gente, né? Deus quer o nosso coração, mas o coração cheio dEle representa Ele. É impossível você falar que você carrega Cristo e você não ter comportamentos que expressam isso. E a palavra que eu mais uso é representante do reino. E é uma mentira a gente falar que Deus só vê o coração. Ele vê o coração. Ele julga o coração. É isso. Porque a palavra de Deus vai falar assim, que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Então, se a gente fala assim, ah não, mas meu coração, mas você não tem obedecido os mandamentos. Não tem obedecido o que a palavra de Deus fala. Não tem vivido segundo a palavra de Deus. É hipocrisia falar que você o ama. Ah, não ama. Porque isso tá escrito na Bíblia, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Claro que a nossa vida é se aperfeiçoando dia após dia. Às vezes você tá assistindo esse podcast e fala, meu Deus, então eu não sou ninguém. Não, não é isso que a gente quer trazer pra você. Muito pelo contrário. A gente quer trazer pra você que você é uma mulher amada, que você é uma mulher escolhida, que você é uma mulher que Deus ama tanto, tanto, tanto que Ele entregou Jesus pra morrer por você, de tanto que Ele te ama. Só que tem coisas na nossa vida e, gente, eu continuo sendo mudada, moldada, lapidada todos os dias. E tem coisas na nossa vida que se a gente se abrir, se a gente abrir o nosso coração, o nosso entendimento, a gente vai falar assim, peraí, eu posso ser melhor nisso. Talvez eu precise melhorar um pouquinho na minha vestimenta, na minha sensualidade. A sensualidade é uma benção, mulher. A sua sensualidade não é um pecado. Não é mesmo. Mas ela foi criada por um ambiente com o seu marido. Entendeu? Pra você usar com a pessoa que você vai casar. Não é pra você ficar divulgando isso, mostrando isso pro mundo todo. Eu falo assim, a mulherada tá destilando sensualidade e deixando o rastro do encardido, né? Porque, assim, eu gosto muito de falar que a gente tem que ser a Bíblia que as pessoas leem sem abrir a boca, sabe? Você não precisa abrir a boca pra pessoa identificar que você é uma mulher direita, uma mulher correta, né? E não é só vestimenta, como você mesmo diz. Tem muitos comportamentos velados na cristã que está toda coberta, né? Comportamentos que revelam, sim, que a inclinação da alma dela está para a sensualidade. E o mundo tá vindo com muita força, né, Lu? Muita força. A gente vê que tá quase impossível você comprar roupa pra criança. Sabe, eu tenho uma menina de 11 anos. Tudo virou crópede. Tudo é crópede. Você vai comprar uma blusinha crópede. Você vai comprar... Tudo é crópede. Mesmo pras crianças, pros adultos, enfim. Pra todos os ambientes que você vai até... Em Campos do Jordão, que eu fui, tava a 4 graus. A mulher era de crópede de lã. Gente, como pode? Eu quero até contar algo. Eu já falei nas minhas redes sociais, mas acho legal a gente trazer aqui no nosso podcast. Mas, há um tempo atrás, eu viralizei, né? E fui muito criticada quando eu disse que crente não usa crópede, né? E hoje a gente tá falando aqui. Não quero julgar você que usa. Não quero que você se sinta ofendido com essa fala. Mas, quando eu falei isso, foi porque eu estudei moda. Eu me formei em moda. Eu tenho um estudo na história da moda, né? Eu trabalhei com moda. Tem pessoas que acham que eu tirei isso do nada. Do nada. Eu fiz Paris Fashion Week, São Paulo Fashion Week. Eu fui pra China fazer Fashion Week na China. Meu Deus. Então, quando eu falei isso, eu não tirei isso, tipo... Ai, minha cabeça acha que crente não usa crópede. Mas, os recortes da internet, às vezes, são duros. São. São cruéis. Isso. E o que eu queria dizer é que existe uma agenda onde o inimigo tem tentado cada vez mais expor a mulher. Até o ponto de expor a nudez. Até o ponto onde a sensualidade é tudo. Até o ponto onde a mulher que tudo aquilo que a gente privava, assim, se torne sem valor nenhum, sabe? E aí, eu tava... Eu fiz esse vídeo. Esse vídeo viralizou. Eu fui cancelada por todas as redes. Desde cristãs a seculares. E eu contei isso. Eu falei assim, gente, existe uma agenda e ela tá se cumprindo. E quando passaram seis meses depois disso, onde saiu que isso era mentira. Isso não é verdade. Eu uso o que quero. Eu me visto do jeito que eu quero. Isso é muito sensacionalismo. Nunca que a gente vai andar pelada. É, é. E aí, agora, a gente tá entrando na moda o famoso naked dress. Que significa vestido pelado. E o vestido pelado, sabe aquelas saídas de praia? De tricô. De tricô, gente. Que se usava, né? Que antigamente o pessoal ia de biquíni e jogava saída de praia. Que já não é correto com o biquíni por baixo. Já vamos salientar. Que cristã seria correto ir pra praia. Com shortinhos, um maiô. Ou um maiô bem discreto, né? Mas a saída de praia tem que ser uma saída também discreta. Uma saída de furinho com o biquíni por baixo não adianta nada, né? Pois é. E aí, esse vestido, gente. Agora, os grandes artistas, eles usam completamente pelado por baixo. Ou então, só com aquele tapa sexo que a gente chama, né? E a ideia, às vezes, você olha e você fala, meu Deus. Eu vi fulano, ciclano, beltrano usando esse vestido. É muito vulgar. Isso não representa o Brasil. E a gente fala isso. Só que tudo que chega de início gera escândalo. Depois, se torna chocante aos nossos olhos. Mas, com o passar do tempo, se torna normal. Então, quando eu falo do crópede, é pra você se questionar. Será que hoje isso é normal pra você? Mas que um dia isso já te chocou? Porque quando chegou, a gente falava assim, né? A gente questionava, falava assim, será que tá faltando tecido nas fábricas? Porque hoje as bolsas estão tudo pequenas. E a gente tem percebido esse ataque mesmo, né? Do mundo. Se cumprindo mesmo isso que você falou. Quando você falou isso, eu achei sensacional. Eu não tinha esse conhecimento. E eu achei muito incrível todo esse contexto que você trouxe. Mas a gente vê que é um conceito de normalidade. Isso. Sabe? O que que tá acontecendo? Tudo é relativo. O ambiente, tipo assim, se eu tô na praia e vesti um fio dental, não tem problema. Porque lá tá todo mundo assim. Então, tudo é relativo, depende do ambiente. E essa questão do conceito da normalidade. Ah, é normal. Hoje é normal. Só que se a gente for pensar nessa ótica que você tá trazendo, tudo que primeiro nos chega, nos agride de certa forma. Mas depois a gente passa a se adaptar. É uma questão de acomodação. Porque o cérebro, o nosso cérebro é muito fácil de se acomodar com as coisas. E a gente vai se acomodando e trazendo comportamentos pra dentro da igreja, né? Não tô falando de dentro de prédio. Tô falando da gente, da mulher cristã. Que deveria ser um exemplo. Que deveria se preocupar. Eu não falo que você vai ser uma cristã religiosa, que você não vai se cuidar, né? Mas existe diferença entre autocuidado e vaidade, né? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter pra não estar expressando e exalando essa sensualidade do mundo na igreja e nas nossas vidas, né? Até porque a sensualidade hoje virou vulgaridade, né? Então, é uma sexualização das mulheres. Também uma sexualização das adolescentes e das crianças. Das crianças. É a hipersexualização das crianças, né? A gente vê vídeos, às vezes, nas redes sociais de crianças, os pais filmando. Então, assim, é lamentável. É muito triste. E a gente vê essa guerra, né? A guerra, realmente, que tá sendo travada pra desconstruir a imagem da mulher do reino, né? Se a gente for pensar nas princesas do Reino Unido, né? Existem diretrizes. Eu ia citar elas agora. Porque a gente não tem... Gente, não tem uma mulher que eu conheça. Se você é essa mulher, você é a primeira que eu conheço. Mas o que não acha é a Kate elegantérrima. Linda! Linda! Você olha pra ela, você fala assim, fina, linda, maravilhosa, né? E sem muita coisa. É isso que eu acho interessante. Ela é elegante, ela é linda, sem muita coisa. Ela é básica. Você percebe que ela é uma mulher mais básica. Mas o que é isso? Modesta, né? Isso é a modéstia. E, às vezes, a gente pega o contrário também. Você pega uma cantora dessas de funk, de não sei o quê. E aí, você olha aquelas danças, aquilo tudo. E, sinceramente, assim, né? Qual que é a nossa impressão? Só que, muitas vezes, a gente acha a Kate linda, mas tá se vestindo como a fulana de tal. Exato, exato. A gente mira num padrão que seria o correto, mas cumpre ou até se influencia pelo padrão incorreto. O que eu acho interessante é que, assim, existem hoje muitas influenciadoras cristãs, né? E que tem essa visão de que tá tudo certo. A visão de que Deus salveu o coração, de que meu corpo, minhas regras, de que a pessoa que vai citar, por exemplo, que não deve usar um crópede ou que deve tomar cuidado com as vestimentas, com a transparência, né? Tudo isso é visto como algo que agride, né? Então, a gente acaba olhando aquela influenciadora que é cristã, a gente vê esse comportamento, mas a gente segue, a gente consome, e a gente é a média das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, eu acho que muito é aqui no visual, sabe? Porque, por exemplo, ó, o pessoal tá fazendo preenchimento labial. Não tem problema você preencher o seu lábio, desde que você não exagere. Então, eu sempre falo isso, tudo lhe é lícito, nem tudo lhe convém. Você pode fazer alongamento de unha, mas pra que você vai colocar uma garrona de galinha desse tamanho, que tá de preto, encher de enfeitinho, entende? Pra que fazer isso? Mesma coisa os cílios, você pode fazer alongamento de cílios, mas por que você vai colocar duas vassouras de piaçada? Dois negócios que você não consegue nem enxergar, né? Que faz sombra, deixa você com olheira. E a gente vê isso e as pessoas seguem e vão sendo influenciadas, sabe? Eu vejo que tá faltando realmente conhecimento. Eu sinto que esse é o tempo, porque eu sou muito convidada pra ir nas igrejas, pra ministrar isso. E muitas vezes a fala é, tem que ser alguém de fora. Tem que ser alguém de fora, por quê? O pastor falar pode ser que fira a pessoa, pode ser que a pessoa ache que é uma indireta, sabe? Então eu vejo que há uma necessidade de se resgatar valores. Feminilidade cristã. É isso que eu vejo. Uau! Amei isso. E que a gente possa ser esse tipo de mulher, né? Que começa a resgatar valores. E não só resgatar, que a gente comece a ensinar pras mais jovens. Eu lembro de, se você conhece a experiência do lar, né? Você vai conhecer a Debbie Tyrus, ela sempre falava que, na Bíblia fala, né? Em Tito fala, que os mais velhos, as mais velhas ensinem as mais novas. Então muitas vezes tem sido o contrário. Eu vejo as mais velhas querendo vestir a roupa da mais nova. Ah, isso que você falou, acontece muito. Mas que a gente seja a mulher mais velha, que ensina a mais nova, né? E que a gente cria uma onda aí de mulheres que têm essa sabedoria. Porque a gente fala tanto de ser a mulher sábia, mas esquece da sabedoria na hora de se vestir. Vou até te contar um testemunho. Depois eu vou mudar, porque eu quero falar de uma outra coisa também. Mas, uma vez, eu sou muito amiga da Ana Paula Valadão, né? A gente cresceu junto, ela até me chama de filha. E aí, uma vez, ela estava experimentando roupa para vestir. E eu falei, meu Deus, você faz igual eu. Aí, ela o quê? A gente veste a roupa para ver se vai ministrar, vai estar na frente do púlpito, né? Aí, agacha, levanta, desce, levanta a mão. É isso que falta, exato. Sabe, tipo assim, e fica olhando. E eu lembro que, desde criança, eu pensava assim, tipo... Eu olhava e falava, será que meu pai ia se incomodar com essa minha roupa? Hoje em dia, a gente não tem mais muito esse questionamento, né? Tipo, hoje em dia, o pessoal não está nem aí para isso. Mas, eu falava, poxa, esse meu pai vai se incomodar, quanto mais Deus. Então, a minha que dá. Eu chamo isso que você falou de oração de espelho. E eu levo isso nas ministrações. A Cristã precisa aprender a fazer a oração de espelho. Sabe, veste uma roupa, chega em casa, ajoelha. Se eu ajoelhar no culto para orar, vai revelar meu sutiã? Vai mostrar alguma coisa a mais? Essa minha saia, na hora que eu subi, porque a saia reta, um vestido tubo, alfaiataria elegante, no joelho, quando você senta, sobe 16 centímetros. Ele vem no meio da coxa aqui, ó. E aí, você vai para o culto com o vestido que, aparentemente, você olhou no espelho da tua casa e que estava em ordem, vai sentar e ele vai ficar curto. Então, a gente tem que sentar em casa, a gente tem que ajoelhar em casa, a gente tem que adorar, erguer as mãos, fazer realmente isso para estar preparada. A questão é que não é feito mais isso, não é ensinado mais isso. E eu achei até, por eu ter todo esse meu histórico, eu achei que não era ingenuidade, mas hoje eu percebo que é falta de conhecimento. Muitas das meninas, das mulheres, assim, não da minha geração, né, mas da geração de hoje, elas fazem por questão de que é normal. Para elas, isso se tornou normal. Não houve um conhecimento, não houve um ensino. Então, essa sua frase de que as mais velhas orientem as mais novas, a sua frase não, que está na Bíblia, é isso, né? Essa ordenança de que as mais velhas devem orientar e instruir as mais novas, tem que ser resgatado, né? Tem que ser, a gente tem que ser exemplo para essa geração que está chegando. É verdade. Ó, a gente, no aplicativo, o Glorify é um aplicativo devocional, né? Então, a gente sempre incentiva, faça seu devocional. É, não deixe de ter tempo com Deus, faça seu devocional, isso vai garantir um crescimento na palavra, um crescimento em intimidade com o Senhor. Eu tenho uma vida devocional, então, para mim, isso foi o que me fez apaixonar com o Glorify, hoje estar aqui recebendo até você. Mas isso, para mim, é prioridade. Com certeza. E lá dentro do Glorify, que é um aplicativo devocional, a gente também tem estudos, também tem outros conteúdos. E um dos conteúdos que o Glorify foca muito é na saúde mental. E eu fiquei sabendo que você é, né? A gente já até falou no começo do podcast, apresentando, que você é aí, pós-graduada, né, em saúde mental, mas que isso começou dentro da sua casa. Que você teve um pai que tinha uma, como que a gente chama? Uma esquizofrenia, uma doença, um transtorno de saúde mental, né? Você pode contar esse testemunho para a gente? Posso, claro. Então, eu nasci nesse lar. Meu pai já foi diagnosticado muito cedo, antes de eu nascer, com a esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno que é confundido, muitas vezes, com demônios. Por quê? A pessoa vê alucinações, ela vê que está sendo perseguida, né? Ela acha que está sendo perseguida, ela vê coisas. E é, assim, desestrutura demais, judia demais, né? Por quê? A pessoa, ela é escrava de sensações, né? De alucinações. De alucinações. E meu pai, a vida toda, assim, era medicado, foi internado, até descobrir... Eu tenho lembranças de exorcistas lá em casa, para fazer trabalho de exorcismo, porque achava que era demônio, sabe? E até ser diagnosticado, que era um transtorno de saúde mental, foi muito tempo. Foi um tempo, assim, que judiou demais da minha mãe, né? E de toda a... De nós todos. Então, eu acho até que o fato de eu ter buscado isso, todo esse conhecimento, foi porque eu fui inserida nesse meio muito cedo. E eu queria descobrir, né? O que que levava uma pessoa a desenvolver isso. E, claro, não existe... Não tem como a gente justificar isso. É um transtorno que é muito influenciado, sim, pelo ambiente, né? O ambiente aí de criação. Criações de muito medo, sabe? As pessoas que, muitas vezes, criam os filhos em sítio e falam que vai aparecer bicho. Tá chovendo, cobre tudo. Vai dar raio, vai cair tudo. Fica embaixo da mesa. Essas criações de sítio mais antiga, né? Dessa questão cultural muito forte. Tudo isso pode desencadear, sim, na adolescência. Porque a esquizofrenia, ela traz traços na infância, mas é na hora dos hormônios, ali na adolescência, que explode. E, sim, existe uma predisposição genética, né? Que pode acontecer. Escraviza muito, judia muito. Então, eu acredito que tudo isso me fez... Foi me construindo, sabe? Desde pequena, Deus foi me construindo pra entender um pouco o que nós somos. Então, na administração, eu sempre falo pra mulher, vamos saber quem é você. Vamos entender de onde Deus te tirou primeiro? Aí eu falo, vamos lá, volta. Quem aqui não nasceu num lar cristão? Quem aqui teve o seu momento de mundo? A maioria, né? Porque até as que nasceram se desviaram, né? E aí a maioria diz que sim. Aí eu falo, então tá. Então, você sabe do que você é capaz de fazer sem Cristo? Aí elas ficam assim. É simples. Se você sabe o que você é capaz de fazer sem Cristo, não vigia pra você ver. Aquela que tá de pé, cuide pra que não caia. Se você não alimentar o Espírito Santo constantemente, se alimentar das coisas do alto, se você não fazer a sua sede por Ele, devocionar, oração, intimidade, relacionamento, pra que Ele prevaleça e a sua alma seja submetida, você vai cair. Vai cair. Sabe, Lu, é muito sério o que eu recebo. Você não tem noção. Cristãs viciadas em pornografia. Cristãs viciadas em coisas pesadas. Sabe, mulheres que dizem que vestem sim vestido sensual porque gostam que os homens olham. Mulheres que estão em adultério e estão no altar. E aí você precisa perguntar, né? Quando essa mulher tem essa necessidade de ser olhada, o que que tá faltando dentro, né? É, exato. Só que assim, se a gente for pensar pela questão espiritual, é óbvio. Tá faltando relacionamento, intimidade, Espírito Santo, fogo. Tá faltando a presença de Jesus. Porque quando você tá cheia, lotada de Jesus, você não ouve nada. Você, a gente literalmente neutraliza toda a nossa carne. Você não consegue. Se você tá cheia de Cristo, você não consegue sensualizar e nem pensar em nada. Então, se você tá pensando, se você gosta de ser olhada, se você gosta de ser desejada, tá faltando Cristo em você. Mas se a gente for levar pela esfera da saúde mental, aí a gente tem que considerar as bagagens. Porque nós todas somos seres neuróticos. Todas temos. E nós todas carregamos bagagem de experiências, que estão ali nos nossos registros, né? Então, todas nós trazemos traumas, lembranças, sensações, histórias de abuso, histórias de assédio, que constroem a nossa identidade. E dessa maneira, a gente vai perpetuando comportamentos. Então, ainda que você está em Cristo, se você não vigiar pra morrer, literalmente, sabe, matar essa inclinação, essa tendência, você vai tá em Cristo, você vai tá no altar e você vai tá sensualizando. Por quê? Você precisa neutralizar isso, que é uma brecha que foi aberta na tua infância. Por exemplo, as crianças de hoje em dia estão tendo contato com pornografia muito cedo. E aí, como que lida com isso? Já se abriu essa janela. Já tá ali no registro, né? Como que vai fazer pra que isso seja suprido, né? Um vício só é substituído com outro vício. Você tá viciada nisso? Se vicia pelo Espírito Santo. Sabe? Lá em Efésios diz, não se embriagueis com o vinho, que leva a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Então, eu trago sempre isso, não se embriagueis com sensualidade. Não se embriagueis com o mundo, que leva a libertinagem. Mas quando você se embriaga do Espírito Santo, todo o resto deixa de ter importância, né? E quando Deus começou a me levar pras igrejas, Deus começou a fazer com que eu me posicionasse. Então, tudo que eu vivo hoje no meu ministério, é assim, literalmente, Deus pegou a Patrícia e falou, você vai, como isca, falar de vestimenta. Mas lá é cura e libertação. Porque na hora que eu começo a trazer pras mulheres, quem é você? O que você foi capaz de fazer? Por que que você se veste assim? Por que? Porque é quando eu começo a trazer isso, elas começam a se arrepender. Menina, todas as ministrações, as mulheres estão prostadas chorando arrependimento. É a coisa mais linda do mundo. Por que? Não tinha ninguém que falasse. E as pessoas, às vezes, me julgam dizendo, por que é que você mostra um comportamento que você condena? Você não devia nem mostrar. Sabe? E aí eu trago. Como que acontece uma aprendizagem, Lu? A aprendizagem, como eu estudei muito isso, a aprendizagem ocorre por todas as nossas, nossos sentidos. A audição, o visual, o tato, tudo contribui pra que você aprenda algo, né? Então, como que a gente vai fazer uma mulher entender que aquele vestido que ela até então achava que era normal é a vácuo? Tá marcando as curvas e tá? Mostrando que ele é a vácuo. Mostrando. E as pessoas falam, você não deveria nem mostrar. Não, gente. A gente tem que mostrar sim. A gente tem que falar. E Deus me diz, é confronto. Então, eu estampo na igreja, ó. Isso aqui não lhe convém. Mas isso aqui vai te deixar linda e elegante. E aí as mulheres vão vendo. Gente, é verdade. Poxa, quem que usa essa... Quem que faz essa carinha na internet? Quem faz? Que tipo de mulher que faz? Por que que eu tô fazendo? E aí elas vão tendo um boom. E no final, na hora que a gente chama pro apelo, né? As mulheres se prostram. São realmente, assim, avivadas. Eu tô vivendo experiências lindas que Deus tá me construindo também no processo. A gente não é pronta. Que nem você disse. As pessoas acham que a gente nasceu pronta, né? Deus, cada administração minha, Deus trabalha uma área na minha vida. E me autoriza a transferir esse conhecimento, sabe? Então, eu tô sendo constantemente lapidada. Constantemente, sabe? Trabalhada. E aí, na hora que a gente ministra sobre as mulheres, o que acontece é uma transformação, uma metanoia. Literalmente é isso, sabe? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Tem acontecido isso porque é imperativo. É você que tem que se transformar. Cabe a nós buscar a transformação. Uau! Isso é muito profundo. É muito profundo, né? Agora eu vi como que tudo realmente se une, né? Muito, muito, muito. E eu tenho colhido hoje os frutos de entender aquele chamado lá de trás, né? Então, assim, quando Deus disse, vão te perguntar de onde que essa mulher saiu. Porque vai ser muitas mulheres, muitas mulheres, que vão ser transformadas através daquilo que você carrega. E hoje eu vejo, porque eu recebo tantos testemunhos, maridos mandando mensagem. Meu casamento foi salvo por conta de um vídeo teu. Olha, tô toda arrepiada. Porque ela que insistia em ir pra academia de crop e de shortinhos. E as brigas aqui eram constantes. Porque era vídeo fazendo agachamento, era vídeo fazendo isso, era vídeo fazendo aquilo. Até o dia que eu comecei a compartilhar os vídeos. Né? É assim, a mulher e o marido agradecendo a Deus pela restauração do casamento que ia ser, sim, fadado ao divórcio. Sabe? Então, é muito além do que a gente pensa. É muito além do que roupas. É muito além. E todo mundo, isso eu falo como ser humano, a gente ama ser elogiado. Quem não gosta? É. Quem não gosta? E o inimigo, ele é astuto. Muito. Ele sabe que quando você usa um negócio, aí você vai ser elogiada, aí você vai gostar. Aquilo se torna um vício de gostar daquilo, desse elogio que vem, que vem, que vem. E de repente a gente entra nessa onda, não, não tem nada a ver. Mas não é que não tem nada a ver, é que você se acostumou. Acostumou. E sente necessidade de ser nutrida por esse sentimento de que você é bonita, de que... E não significa que você não é bonita, não. Você é. É. Mas você não tem que se expor pra ser. Você não tem que mostrar demais pra ser. E talvez seja a hora da gente voltar a pensar nisso mesmo, né? Sim, com certeza. Olha, o que eu sou capaz de fazer sem Jesus? É simples. É só você trazer a memória da onde ele te tirou. Porque lá, em 2 Pedro, diz o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu lembro. É, vós sois raça eleita, sacerdócio real, a fim do que? De anunciar as grandezas daquele que as chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então lá tá escrito o quê? Que você faz parte de um reino. Sacerdócio real. Mas o que você tem que fazer? Anunciar as grandezas daquele que te tirou da onde? Da lama. Então, o que ele tá pedindo pra gente? Ó, você faz parte do meu reino agora. Você é minha princesa. Você aceitou Jesus e se tornou filha do reino, pertencente ao reino de Deus. Então, a partir de agora, você tem que anunciar as grandezas daquele que te tirou da lama. Você não pode mais comunicar trevas. Ele tá te pedindo, anuncia. Anuncia a luz através de você. Sabe? Ah, mas como é que eu sei que eu tô nas trevas? Simples, olha pro mundo. Olha pro mundo que você vai ver. O mundo jaz no maligno. O mundo tá gritando a todo tempo isso. Então, é simples. Olhe pra onde você... Da onde ele te tirou, né? Olhe da onde ele te tirou. Olhe o que o mundo tá te oferecendo. E se encaixe nos padrões da Bíblia. Nos padrões da mulher que busca a santidade, a modéstia, a feminilidade. Amém. Eu quero terminar esse podcast orando com você. Eu senti de terminar de uma forma diferente. Pra que todas as escamas, talvez, que estão sobre os nossos olhos. Tudo aquilo que foi construído. Tudo aquilo que talvez pra nós, sem nem perceber, se tornou normal. Começando pela minha vida e pela vida da Pathy. Com certeza. Porque, como eu comecei dizendo nesse podcast, todas nós precisamos ser moldadas dia após dia. Cada conhecimento vem e ele nos transforma. Mas, às vezes, estamos tão cegas que a gente pode achar que não tem nada a ver. Então, eu quero orar pra que não seja uma fala da Pathy ou uma fala minha. Mas, que seja ao longo dessa semana, o Espírito Santo mostrando pra você, em você, aquilo que ele deseja. Que você precisa mudar. Então, vamos orar juntas? Amém. Senhor, nós te amamos, Deus. Nós te amamos de verdade. E, Pai, o mundo tem pregado tantas coisas, fazendo com que o anormal à luz da Bíblia, com que aquilo que te fere ou fere o teu coração, se torne normal pra nós e, às vezes, não percebemos, Deus. Não é intencional, não é, muitas vezes, Senhor Deus, por motivo ou por vontade de te ferir. Muito pelo contrário. Mas, às vezes, temos agido contra aquilo que a tua palavra ensina. Sem prudência ou sabedoria no vestir, no agir ou no se comportar. Então, Senhor, eu peço que, ao longo dessa semana, o Senhor traga pra cada mulher que assistiu esse podcast, Deus, o entendimento pessoal daquilo que cada uma, pessoalmente, precisa de mudar. As áreas onde precisamos ser confrontadas, as áreas onde precisamos abrir mão, as áreas que precisamos abrir o guarda-roupa e jogar fora certas roupas, Deus. Senhor, traga esse entendimento pra nós. Traga, Senhor Deus, essa sabedoria que vem do alto, Pai. Pra que não seja uma transformação temporária, por causa de um vídeo, de um podcast, de um aplicativo. Mas, pra que seja uma transformação tão real, porque ela partiu do teu coração pro nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres assistindo esse podcast. E nós te agradecemos pela vida dessa convidada tão especial, que é a Pátia, que tá aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigada, minha amiga. Eu te agradeço demais, foi muito bom estar aqui, viu? De verdade, muito bom levar esse papo e trazer luz, né? Que é o que a gente tem que fazer, né? É isso mesmo. E um beijo pra você que tá em casa, que assistiu o nosso programa até agora, que o Senhor te abençoe e eu te espero na semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.